E mais uma vez aqui no quadro do Mercado Imobiliário, no programa Feminíssima, e voltando também para me apresentar para vocês, quem não nos assistiu ainda, eu sou Silvia Canavarro, corretora de imóveis, já há 20 anos no mercado e também avaliadora. E hoje eu trouxe também para vocês uma outra grande oportunidade de investimento, na independência, em frente à Santa Casa. Gente, é uma oportunidade maravilhosa, é um apartamento de dois dormitórios, onde a portaria do prédio foi toda reformada, onde você tem condução na porta do seu prédio. É uma oportunidade para você que está vindo do interior, ou para você que quer um espaço menor, ou até mesmo para o seu filho que vem estudar aqui em Porto Alegre, perto de faculdades, perto de hospitais, perto de tudo que o centro nos oferece. E também de fácil trânsito para outros bairros. Não perca essa oportunidade de negócio na independência, em frente à Santa Casa. E essa oportunidade, gente, de imóvel, é um imóvel de dois dormitórios, com uma sala de um bom tamanho e uma orientação solar muito agradável. Não perca essa oportunidade. Se você quiser conhecer, ligue para 99711414, que eu vou ter o máximo prazer em mostrar. E também, se você tiver interesse em fazer uma avaliação do seu imóvel, me ligue. E não tem custo nenhum.